O retiro do rato Está ouvindo o que eu estou ouvindo, B1? O que será? Eu sou um molhado, B2 Molhado e aguado, B1 Vai ver, é a torneira pingando Não, não é a torneira Quem sabe não é o Barbatana brincando no aquário? É Ele não está brincando, B2 É um grande mistério, B1 Espera um pouco Esse som não vem aqui de baixo Ele está vindo lá de cima Alguma coisa molhou minha cabeça, B1 Está vendo o que eu estou vendo, B2? Tem uma goteira no teto Não se preocupem, Bananas Posso consertar a goteira, sem problema Obrigado, Charlie Mas tenho algumas coisas para terminar em casa Quando acabar, venho direto para cá Ah, tem só mais uma coisa O que é, Charlie? Tenho de tirar o telhado para consertar Mas só vai levar um ou dois dias Mas a gente não pode dormir aqui com a casa sem telhado Se chover, a gente vai se molhar O sol vai sentir calor E se ventar, a gente vai sentir frio Parece que alguém está precisando da ajuda do rato Sinto muito, Bananas Então é melhor ficar em outro lugar Agora eu tenho de ir Tchauzinho Ora, vocês são mesmo uma dupla de sorte Somos, é Eu soube da goteira no seu telhado E acho que tenho a resposta para os seus problemas Quer dizer que você pode consertar? O quê? Oh, não O conserto eu deixo para o Charlie Mas eu tenho o lugar perfeito para vocês ficarem enquanto isso Obrigado, rato Está tudo bem Vamos ficar na casa dos nossos amigos ursinhos Oh, os ursinhos? Oh, mas eu fiquei sabendo que eles vão estar muito ocupados nos próximos dias Além disso, eu tenho o lugar perfeito para vocês ficarem É mesmo? Onde? No retiro do rato, é claro Retiro do rato? É o lugar perfeito para ficar longe de casa Tem piscina, uma bela vista e tem até ar refrigerado Pijamístico, bananástico Mas é um lugar muito procurado e é difícil conseguir um quarto Ah, por favor, rato, a gente adoraria se hospedar lá Bem, não posso prometer Mas vou ver se tem um quarto disponível Vou verificar as reservas Ahá, é o seu dia de sorte, bananas É mesmo? Há um quarto disponível Tivemos um cancelamento de última hora Do rei e da rainha de Cheeseburger E eles são importantes? Todos os hóspedes do retiro do rato são importantes Se encontrarem alguém, façam reverência Pode deixar, rato Bem, o preço do quarto são dois bolos de mel adiantados Pode deixar, rato Já, já a gente volta Olá, bananas Já acharam lugar para ficar? Vamos ficar no retiro do rato O rei e a rainha de Cheeseburger vão para outro lugar Nós ficamos com o quarto deles Eles parecem muito importantes Se encontrarmos com eles, faremos reverência Assim Socorro! Minha nossa! Corre, B1! É, eu estou correndo, B2 Pegue o Charlie, B2 Eu vou pegar, B1 Obrigado, bananas De nada, Charlie Temos que ir Tchau Oi, bananas Por que tanta pressa? Nós vamos para o retiro do rato Retiro do rato? É, muita gente importante se hospeda por lá Vocês são bananas de sorte Assim não atrapalhamos vocês Vocês estão ocupados Ocupados? Vamos fazer um piquenique no lago Assim que a gente achar o Morgan A gente já chegou? Morgan, então você estava dormindo aí o tempo todo? O tempo todo não Agora eu estou acordado Divirtam-se, ursinhos Tchau Por que as bananas acham que estamos ocupados hoje? Não faço ideia Oh, boa tarde, bananas Eu sou o gerente rato Pra nós você parece o rato de sempre Oh, mas tem uma nova função Você tem? Levar vocês pessoalmente às suas acomodações no retiro do rato Que maravilha! Assim que vocês entregarem os bolos de mel Aqui está o meu, gerente rato E o meu Ótimo! Agora venham por aqui Já estamos chegando ao retiro do rato O que nós vamos fazer primeiro, B1? Podemos nadar na piscina, B2? Ou sentar nas cadeiras e olhar a paisagem Chegamos! Onde? Onde? No retiro do rato Não acham maravilhoso? Mas onde está a piscina, rato? Está aqui Isso não é piscina É um lago Ah, piscina, lago, tudo tem água E cadê a paisagem? Olha em volta, bananas Vocês podem ver o mundo todo É, eu só estou vendo o lixão Não é todo dia que se vê um lixão como este Hum, tá bom E o ar refrigerado, gerente rato? Está tudo aqui, não estão vendo? Nenhuma parede para atrapalhar a brisa fresca de verão E à noite, vocês podem ver as estrelas Ahem Pode arranjar um outro quarto, gerente rato? Um quarto gostoso e confortável? Lamento, mas é impossível Não há outros quartos disponíveis Bem, eu preciso ir Adeusinho O retiro do rato é mesmo diferente, B1 O que vamos fazer? A gente não tem outro lugar para ir Eu acho que vamos ter que ficar aqui mesmo Ah Não se esqueçam Fiquem sempre com o salva-vidas no bote E com protetor solar e chapéu Olá, ursinhos Vocês vão ficar aqui também? Aqui? Aqui onde? No retiro do rato, é claro Tem piscina Esse é só o lago E tem vista Mas para o lixão? E ar refrigerado Isso é porque não tem paredes Vocês pagaram o rato de boné para ficar aqui O gerente rato cobrou só dois bônus de mel O rato tinha que estar por trás disso Desculpem dizer, Bananas Mas aquele rato danado enganou vocês outra vez É mesmo? Este não é um lugar adequado para se hospedar Aquele rato malandro Não se preocupem Também sabemos ser espertos Então, vamos bolar um plano Sou um rato, sou um rato, sou um rato muito esperto Comendo bolo de mel Boa tarde, rato Bananas, se vocês vieram reclamar do retiro do rato Reclamar? De jeito nenhum Nós adoramos o retiro do rato É sério? O que quer dizer? É claro que sim As pessoas de lá são tão bacanas Que pessoas? As pessoas do retiro do rato Fizeram pra nós umas panquecas deliciosas Panquecas? É mesmo? Oi, Bananas! Vocês tinham razão, Bananas As panquecas são uma delícia! Eu adoro panquecas! Com licença, ursinhos De onde vieram essas? Do retiro do rato, é claro O quê? O cozinheiro de lá faz as panquecas mais deliciosas que eu já comi Cozinheiro? Do retiro do rato? Isso é incrível! Você é o cozinheiro? Posso ajudar, monsieur? Eu quero um prato das suas melhores panquecas, por favor Perdão, monsieur As panquecas são só para os hóspedes Os bananas e os ursinhos Não, você não entendeu Eles não são hóspedes de verdade Isto nem é um hotel de verdade Ah, não é? Olha em volta! Apenas meia dúzia de galhos Perto do lixão Ninguém ficaria num lugar como este Mas os bananas ficaram Eu enganei os dois É o que eu faço Aham! Você admite que foi um truque? Você foi muito malvado, rato E nós pensando que você queria ajudar Mas... E eu não sou um cozinheiro de verdade Eu peço desculpas, bananas Quando soube da goteira do seu telhado Não resisti a chance de arrancar uns bolos de mel de vocês Você não foi nada legal, rato Eu sei, eu vou compensar vocês Como? Bem... Que tal devolvendo os bolos de mel? É possível E limpando a casa deles Quando Charlie consertar o telhado Hum... Eu acho que sim É bom saber, rato E quanto ao retiro do rato? De agora em diante Está oficialmente fechado E onde nós vamos ficar, B1? O rato vai cuidar de vocês Eu vou? E eu aposto que a hospedagem de vocês será como férias perfeitas, bananas É mesmo? Sim, é claro que sim Eu acho Acampar até que é bem divertido, não é, B2? Com certeza, B1 Principalmente quando a gente tem tanta ajuda dos amigos Mais alguma coisa, senhores? Um copo de leite seria muito bom Dois copos de leite, rato Por favor Sabe, no fim até que ficar no retiro do rato pode ser bem legal, você não acha? Não vai ser só legal, B1 Vai ser... Bananástico! Versão Brasileira DPM Santos